Take your mark. Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Superação. Aqui a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de alta performance, a gente fala com atletas, com empreendedores e com empresários, sempre como um foco de superação. Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, numa sessão especial, onde eu vou fazer dois em um. Nós vamos fazer o Swim Party e nós vamos fazer aqui o Superação. Dois podcasts por uma razão muito legal, muito específica aqui, que a gente tem um convidado que vale para os dois, ou vale por dois, talvez. E antes de dar início e apresentar o nosso convidado, eu queria fazer um agradecimento aqui à Poker Sports, que é o nosso patrocinador, o nosso grande parceiro desse podcast, e que, se você precisa de materiais esportivos, a Poker Sports pode ser uma grande opção para você e a nossa grande apoiadora aqui dentro da metodologia. E hoje, apoiando aqui o podcast Superação também. Então, todos vocês aproveitem essa edição dupla, porque vai valer a pena. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. E com vocês, fazendo uma leve introdução, só dando um oi aqui, antes de apresentar também o meu parceiro de mesa hoje, queria desejar boas-vindas aqui à Nicola, seja bem-vindo. Grande prazer ter você aqui. Muito obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Acho que eu acompanho já um bom tempo com esse podcast. Acho sensacional, diversos temas relacionados ao negócio, carreira. Eu acho muito bacana. Vamos falar aí um pouquinho de tudo. A gente vai fazer uma gama ampla aqui de assuntos, de conversas, e vai ser muito legal. E para ajudar aqui nesse dois em um, não preciso de dois apresentadores aqui, de duas pessoas para fazer a coordenação. Então, Plínio, seja bem-vindo aí, participando no dois em um aqui. E aí? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Nicolás. Grande prazer, grande honra. Gosto muito de você. Seja bem-vindo. E vamos bater um papo muito legal aí sobre natação e outras cocitas. Muito legal. O Plínio, durante muitos anos, já fez cobertura esportiva. Hoje está aqui na Metodologia e comigo pessoalmente, na Superação também, no podcast e nas questões de conteúdos e produtos aqui dos nossos negócios. E acompanhou natação durante muitos anos. Então, vivenciou muito as piscinas, né, Nicolás? Do lado ali, do teu lado, fazendo as entrevistas comigo. Ele pegou o finalzinho da carreira, mas pegou uma boa parte ali também. E a gente hoje tem uma oportunidade de explorar. Eu fiz uma brincadeira aqui quando a gente estava para entrar, fazendo um stories aqui, chamando de Tom Brady da natação, né? Tanto na beleza, quanto na longevidade do esporte, né? A turma te chama de Tom Brady da natação ou não? Ou é só eu que chama? Às vezes acontece, sim, mas é um ponto muito interessante da minha carreira, né, Gustavo? Eu tinha os meus planos, sei lá, eu pensei em parar de nadar mais ou menos aos 32 anos, queria fazer medicina e fui levando a natação, entendendo diversos tipos de métodos de treinamento para que eu pudesse, de fato, continuar competindo. E essa questão da longevidade é um ponto muito importante, porque não é só o tempo de vida, né? É a qualidade. E quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem um fator limitante ali, né? A questão de potência, velocidade. E a cada vez mais eu fui tentando entender meu corpo, essa questão do autoconhecimento foi muito importante. Morar fora dos Estados Unidos, ser sócio de empresa de treinamento para extrair um pouco de conhecimento também, me auxiliou muito também ao longo da minha carreira. Que legal, falando de idade, de resultado, né? Diminuindo a potência, mas ganhando o último Mundial pela quarta vez consecutiva. Plinio, você escreveu um monte de coisa aí sobre o Nicolas, nosso convidado de honra hoje. Faz uma introdução aí com tudo isso aí que você pesquisou, anotou. Rapidamente, depois vou contar uma história curta, mas só o tamanho do cara que está aqui na frente, seis vezes... Não, baixinho. Não, não, o tamanho de... É o tamanho de você, né? Maranhão que o Gustavo não dá, né? A hora que o Nicolas chegou aqui, o Gustavo falou, pô, não estou acostumado a estar ao lado de pessoas altas. Nossa! Dois e três, quanto você tem? Um e noventa e um. É, eu tenho um e oitenta e cinco, fico mais ou menos perto ali, né? Não, mas aqui, ó, seis medalhas de ouro, três de prata e três de bronze em Mundiais de Piscina Curta. Três medalhas de prata, uma de bronze em Mundiais de Piscina Longa. As medalhas de pãs, os recordes mundiais, mas principalmente, cara, a tua postura, né? E deixa eu só começar com uma historinha curta, você falou essa história de... O primeiro contato que eu tive com o Nicolas foi muito curioso, porque assim, eu estava cobrindo um troféu Brasil de natação, se eu não me engano, no Corinthians em 2000, se eu não me engano. Você fez índice para nadar o seu primeiro mundial. Aí eu era um foca no jornalismo, né? Quando você começa no jornalismo, tem esse apelido de foca, e eu já fazia natação, chegaram lá para mim e falaram assim, cara, você tem que ir lá no Corinthians procurar o Nicolas Santos, porque é a nossa pauta. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, te procurei, achei ali, estava na arquibancada, você já tinha nadado no dia. E eu fiquei desesperado, falei, cara, eu preciso de foto desse cara na água, como é que eu vou chegar para uma matéria de natação na redação com uma foto na... Eu me lembro, eu me lembro disso. Você se lembra disso? Aí o fotógrafo que estava comigo era um maluco, chama Reginaldo Castro, e eu fiquei desesperado, falei, ó, Reginaldo, tem que fazer umas fotos do cara ali. Ele falou, não, não, eu vou mandar ele cair na água. Eu falei, meu cara já nadou, tomou banho, está cheirosinho, vai entrar no ônibus para ir embora para o hotel daqui a pouco. Cara, o Reginaldo, que era um louco, pediu para ele, cara, ele teve uma paciência, colocou a sunga de novo, botou o óculos, botou a touca, caiu na piscina só para posar para as fotos da matéria. Ainda fazia, né? Exatamente. Se estivesse ganhando a medalha. Então, assim, com 23 anos de atraso, obrigado por aquele dia. Uma salva de palmas, então, cadê nossas palmas? A salva de palmas, a gente escuta só no microfone. A palmas, então, legal. É, mas só um parênteses aqui, eu sempre tive muito cuidado com o repórter, eu acho que é o papel dele, de fato, divulgar a natação, o esporte como um todo, entendo o que é o trabalho dele ali, então, tem muitos atletas que não têm muita paciência com a imprensa mesmo, né? Então, nessa época, eu ainda não tinha muita habilidade com a imprensa. Hoje em dia, eu total respeito a profissão e sempre separo um tempo para poder atender todas as emissoras, as imprensas também. Muito legal, você é muito simpático com a turma. Parabéns aí pela postura. Muito bom. Você não era dos piores também. Você não era dos piores. Não, eu sempre atendi a imprensa. Eu acho que eu não me lembro de ter pulado na piscina de novo para atender um repórter, né? E eu estava tão sem jeito, mas ele foi super gentil, pulou, fez. E agora eu estou mais velho, eu não sou assim, bonzinho mais novo. A gente fez aqui uma brincadeira, né? Te comparando com o Tom Brady. Tom Brady tem 45, 46, né? 45, se eu não me engano. Terminando aí, possivelmente, a última temporada da sua carreira, né? Pode ser que ele volte, vai saber o que vai acontecer ali. E eu queria que você contextualizasse um pouco essa questão da longevidade, né? Que acho que é algo que chama muita atenção para as pessoas. Só fazendo uma comparação, eu parei de nadar com 31 anos de idade. E eu estava me sentindo velho desde os 23. Lógico que era uma geração bem diferente do que essa que você vivenciou, apesar que você já na Olimpíada de 2000, a gente nadou durante 2000, 2004, em conjunto, né? Você tem 42 para 43, então são 7 anos ali de diferença, a gente misturou num certo momento ali da nossa carreira. Mas como é que foi para você, né? Como é que é para você ser um atleta tão longevo? Que o tempo que você fez, 21 e 76 no borboleta, agora você fez 21 e 8, né? Fiz 21 e 78. 78 e 75. Um recorde de 21 e 75. 75. O meu melhor tempo, eu estava pensando aqui, acho que é 21 e 77, cara. De crawl. De crawl. De crawl. Não, você está falando de borboleta. De crawl, esfrega na cabeça. Mas como é que é? Qual é o segredo da longevidade? Então, Gus, tem a parte que eu consigo controlar, que é tudo que eu faço, o que eu como, como eu me alimento, como eu durmo, o tipo de treino que eu faço, os estímulos que eu tenho no meu corpo. Tem a parte de genética, que isso a gente não tem controle, né? Mas falando um pouco a longo prazo, tudo que eu aprendi na minha carreira, eu fui passando por diversos clubes e cada clube que eu passei, eu aprendi. Então, nessa época, em 2001, fui treinar com o Rosemio Lanz. Eu cheguei a fazer 14 mil por dia e dar um tiro de 1.500 do bloco. E, cara, eu não me via fazendo de 1.500 nem na soltura. Era uma coisa completamente diferente. Teve aprendizado ali? Alguma coisa. Mas eu ganhei muito com a preparação física, que naquela época eles já faziam levantamento de peso olímpico no centro de treinamento, que era no Senar. Então, já foi um ganho ali quando eu voltei para o Brasil. E o Brasil não tinha isso. Então, era supino, agacha, aquela malhação convencional mesmo. Então, já teve um ganho ali. Com o passar dos anos, eu comecei a sentir muita dificuldade para perder peso. Eu malhava muito pesado e sentia dificuldade para manter o peso, ficar mais magrinho. Então, é um negócio que é totalmente competitivo. A gente pega o LPO, a própria modalidade já é o treino dos caras. Os caras são gigantescos. Na natação, você precisa ser muito forte, explosivo, veloz e magro e leve. Eu tinha uma briga constante com isso. Qual é o seu peso de competição, só para ter uma referência? 88 quilos é meu peso. Ok, 87, 88, com 1,91 de altura. Então, eu batia 1,90 facilmente se eu não tivesse um controle de alimentação. E aí, para nadar um 100 na longa era um desastre. Eu sempre sofri com isso e, como você sabe, tinha muita dificuldade. E não entendia se era se eu precisava fazer mais rodado, fazer mais aeróbico, se eu precisava emagrecer. Então, era uma briga constante, inclusive com o staff, os treinadores, e não chegava a um denominador comum para, de fato, eu tomar um rumo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu preciso começar a investir em conhecimento. Então, eu formei em fisioterapia também. E aí, comecei a estudar, tentar entender meu corpo, a parte de preparação física, alimentação também, que era um ponto que eu nunca tinha feito nenhuma dieta específica. E aí, eu procurei uma nutricionista, que é a Marcela Mar, que nadou, inclusive, há muitos anos atrás, se formou nos Estados Unidos também. E ela falou, vamos fazer um teste que é para investigar a inflamação a nível de mucosa intestinal. Eu falei, tá, vamos fazer. Aí, fomos lá, colhemos sangue. O sangue foi para a Espanha, não tinha até então no Brasil esse teste. Ah, que interessante. E aí, voltou lá. Banana... Não pode? Não pode. Café, vinho, corante... Vinho não pode? Não pode. Você nem faz esse teste. Ainda bem que eu não fiz esse teste. Nem faz esse teste. Não pode café, não pode vinho. Uma dica, tá? Não pode banana, cara. Mas totalmente individual isso daí. O seu pode dar a gema de ovo. Eu fiz um teste genético, eu tenho algumas referências. Mas eu fiz agora, depois de velha, né? E aí, não pensando no que era inflamatório ou não, que possivelmente causaria inflamação, ela falou, bom, agora, através de a gente, a gente faz a sua dieta. Vamos determinar a sua dieta. E foi uma mudança, assim, completamente... Você sentiu na hora. Em que momento aconteceu isso, Nicolas? Isso daí foi... Quando eu comecei a pesar mais, assim, na minha carreira, foi aos 31 anos, assim, que eu falei, cara, eu preciso começar a cuidar, ou eu vou ter que fazer outra coisa, que eu tô tendo muita dificuldade pra me recuperar. E eu tava treinando nos Estados Unidos. Aí eu fui pra lá, malhava igual um doido, chegava nos centros de treinamento... Você tava em Auburn, né? Tava em Auburn, né? E parecia um parque de diversão. O César tava na... É, foi eu, o César. Era um time profissional que treinava na universidade. Tinha o Busquet, tinha o... Sim, sim, um time top lá. Tipo de top, super top. Foi uma geração de velocistas muito boa ali nessa época. Era uma guerra no dia a dia. Pessoal com cara fechada, quando perdia um do outro. Era uma loucura ali. E aí eu fiz esse teste, a gente montou uma alimentação baseada, né? Nesses alimentos corantes e conservantes que causavam inflamação. Aí o teste rastreava isso. E a partir daí fiz uma dieta em cima disso. Eu não tinha... Eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha retenção hídrica pra caramba. Era mais volumoso. Fiquei mais seco. Minha recuperação começou a melhorar muito. Isso aos 32 anos, né? Então, isso foi uma parte que melhorou muito com relação a investir na recuperação. Fora isso, eu acredito que a... Fazendo um comparativo, assim, da era do Gustavo, que eu participei também, embora a gente não seja da mesma idade. Eu nadei com o Gustavo, depois eu nadei com o César. Então, eu participei de três gerações aí. A parte de tecnologia avançou muito. Então, tecnologia dentro da água, tecnologia na preparação física. Então, por exemplo, você vai pra academia, você consegue colocar um aparelho pra falar hoje o treino é de potência. Eu coloco o aparelho e consigo mensurar se a velocidade que você tá fazendo a execução do movimento é de fato potência ou não. Você tá em força. Tipo aquele dinamômetro que tinha lá no Projeto Aqua, que a gente ficava nadando assim preso, que o Albertinho colocava? Um pouquinho diferente. Sabe como é que é? Amarrava uma corda, cara. Você tum, dá um talo assim, ó. Sai no pau. Isso daí é pra arrancar a vétabra da coluna. Vou fazer aí a Flávia Della Arroyo que ficava fazendo aquilo ali. Pra ela funcionou. Pra mim, faz assim, meu Albertinho, pra mim não dá isso aí. Então, mas era o que a gente tinha naquela época, né? Pensando em água, né? Então, um power hack, a gente não tinha aqui no Brasil. Eu trouxe dos Estados Unidos. Aí comecei atrás e investir. Então, a gente não tem a estrutura que eles têm lá fora, né? Mas eu falei, bom, eu vou atrás disso. Então, você se descobriu, na verdade, ou é o 31? 32? Foi onde você falou, cara? Não, eu insisti muito em nadar os 50 sem livre. A primeira prova que eu nadei, que foi lá no Corinthians, Plinio, eu nadei os 50 livre, eu me lembro até hoje. Eu fiz 22,82. Quando foi isso? 2 mil. 2 mil. Pós-Olimpíada daí? Foi. No final do ano. Vocês tinham voltado. Foi em dezembro de 2013. Edvaldo Valeri e tudo mais. Aí me classifiquei para Fukuoka nessa competição. Foi uma... E a gente foi junto, eu estava lá. Sim, foi uma... Puta, para mim, foi um negócio completamente... Foi maravilhoso naquela época. Mas, bom, e falando um pouquinho da tecnologia, o que eu entendo? A evolução foi muito grande, não só para a preparação física, como os trabalhos na água, né? Então, isso é um fator que, para mim, é determinante para entender as ferramentas que a gente tem hoje, né? Para controle. Muitas vezes as pessoas confundem controle com limitar até onde você pode ir. Mas não é. Até onde você pode avançar, né? E a partir daí eu consegui, não só pela tecnologia, pelo conhecimento que eu tinha da saúde, né? Ter a formação em fisioterapia. Nunca tive uma lesão grave, mas eu conseguia dosar exatamente até chegar num ponto que eu não tivesse uma lesão grave, né? No esporte. Então, foi um ponto determinante, assim, que eu acho na minha carreira. Você acha que a questão do volume também pode ser uma... Eu ia falar. É, só para a turma ter uma noção, né? Vai ficar bravo, Gustavo, se eu te falar quanto que eu nada aqui. Eu sei quando você nada. Você nada, nada. Eu tenho uma estadia, eu fiz o cálculo, né? Eu fiz um cálculo de números de quanto eu nadei ao longo da minha carreira. E tenho certeza que o Michael Phelps nadou mais, algumas outras pessoas aí, pessoal de fundo, né? Mas o cálculo é 43 milhões de metros nadados. Isso foi o que eu fiz ao longo da minha carreira. Valorizo muito isso, o uso, né? Como um benefício, algo legal, porque, assim, a repetição é aquilo que você faz constantemente durante um bom tempo para ficar bom, né? E 43 milhões, a volta na terra dá 40 milhões. 43 milhões, a brincadeira é que eu dei a volta na terra e depois eu subi e desci, porque eu achei bonito o litoral brasileiro ali, né? Então, fica bem divertido esse cenário. Mas trazendo um paralelo com a natação de hoje, né? E aí, nem... Aí você vai falar do seu, mas eu vejo o meu filho. A gente nadava 60, 70 semanas na base. 70 semanas é uma coisa assim, 10 treinos de 7 mil, uma coisa absurda. 60 quilômetros. Isso, 60, 70 quilômetros por semana. E aí você vai multiplicando isso por 10 semanas de base, 8 semanas de base, 12 semanas... Cara, eu tenho que ter 3 meses nadando esse volume todo. Aí eu olho para o meu filho hoje, que quando ele faz 35 quilômetros, é a base dele, eu falo assim, você está de sacanagem comigo. Nadando metade do que eu nadava na minha base, e aí falando... Você não pode falar que isso é base. Não é. E base é onde você está o maior volume. E os tempos que ele faz, meu filho tem 23 para 24 anos, é muito mais rápido do que eu nadava, ou um pouco mais rápido do que eu nadava. No seu caso específico, a sua maturidade, o que mudou em termos de volume e o que mudou em termos de estratégia de treinamento? No dia a dia. Então, antigamente, eu cheguei a fazer 14 mil, 12 mil. Que é a geração, que é aquele negócio... Todo mundo faz isso, vamos fazer também. Na realidade, na época, quando eu cheguei do interior, morava em Ribeirão Preto, e aí recebi o convite do Albertinho, que foi o nosso treinador, naquela época, ele falou, cara, você vai treinar numa academia que se chama Projeto Aqua, do lado do Gustavo Boise, de um loirinho aí que veio do interior também, que era o César Cielo. Eu falei, ah, beleza. Mas o que me interessava era treinar com o Gustavo. Falei, cara, me interessa ir para o clube. E tinha o Leonardo Costa também. O Léo, ele entrou e saiu, tem um monte de gente. Eu falei, o Guido não veio nessa turma também, o Guido não estava... Não, o Guido foi para o clube, né? Ele ficou no clube. Ele ficou no clube. E aí o Albertinho dava treino para o Gustavo, para a Flavinha também, a Flávia de Larolli, o Léo Costa, entre idas e vindas, e o César lá do lado. Eu falei, beleza, vou treinar com o Gustavo. Então, naquele momento, se ele falasse para eu nadar 12 mil, eu ia nadar 12 mil. Eu estava com uma referência na minha época, que era o Gustavo. Então, foi um aprendizado, sem dúvida nenhuma, foi... Do que não fazer, né? Um aprendizado do que não fazer. Mas eu acho que foi o que deu o clique nele para falar, cara, talvez para mim seja diferente. Ele identificou assim, isso eu não vou fazer, não preciso. Mas assim, esse treinamento completamente massivo, assim, de volume, mentalmente, você desenvolve muito o atleta também. Tem esse ponto que, muitas vezes, você chega na frente da piscina e fala, cara, treinei igual um louco aqui, eu vou para cima de todo mundo. E se eu conseguir, essa parte eu também desenvolvi. E depois, com o passar dos anos, eu comecei a ter dificuldade com relação à recuperação. E eu falei, cara, eu preciso tentar outros métodos de treinamento. Fui treinar nos Estados Unidos, identifiquei o que eles faziam lá. Não via muita coisa diferente, mas o trabalho já não tinha nem aeróbico. Era algo que, assim, ele fazia um aeróbico meio com a potência, fazia umas corridas. Seja sem braço é aeróbico, né? Não, exato. Tipo, 30 de 100 a cada 1,25. Cara, não existia isso mais, né? Eu falei, bom, então, que já era sofrido para mim, para caramba. Eu falei, beleza, não vou fazer mais isso. E aí você começa a entender que a característica vai muito mais próxima de um treinamento de atletismo. Não na mesma, acho que acaba fazendo um pouquinho mais de volume, mas é a característica muito parecida. Principalmente do 50, né? Do 50, totalmente. 50 ou 100, 200? Do 100 já é um pouquinho mais, já exige um pouquinho mais de treino na água, um pouquinho mais de threshold, assim, para ajudar, principalmente na volta da prova. Mas as provas de 50, tenta, Gustavo, eu posso ser bem sincero, foi uma repetição, e a cada ondulação, e braçada, virada, e a volta, endereçada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E o que eu ganhei com a maturidade? Eu dificilmente erro. Você pode pegar um histórico meu, assim, ah, escorregou na saída, aí errou, a virada virou longe, o pé pegou fora, não acontecia isso mais. Então, essa base que eu tive... Você tem os melhores tempos de reação da galera que nadava com você, é super bom, né? É, é bom. O meu melhor foi 0,56. É muito forte esse tempo. E 0,61 é o padrão que eu faço. Com pé junto, né? Não, com pé separado, é. Com pé junto era 0,68. Era bom para pé junto, mas não dá para competir mais quando a gente muda o padrão do bloco com uma pedaleira atrás, a posição, o centro de massa do quadril, quando você faz a puxada, muda completamente. Não dá para competir com isso. Essa questão da repetição e da excelência, né? Que você está trazendo em relação a fazer e saber o que vai acontecer, você já sabe de antemão, né? Eu lembro no... Quando estava lá em Budapeste, nas eliminatórias, eu te encontrei ali na saída, né? E você acho que pegou raia 1 ou raia 8? Onde você nadou? Raia 8. Raia 8. E aí você falou, putz, a tarde eu vou melhorar, porque eu fiz isso aqui. Você já tinha... Você falou, não sei o que era, se foi na entrada, na primeira abraçada ou na golfinhada. Alguma coisa, você errou. Você já identificou. Aí à tarde, você só corrigiu aquilo, o tempo caiu 2, 3 décimos e pegou medalha. É uma coisa incrível. Você, ó, eu errei ali. Aí à tarde, eu não vou errar. Você, pum, pum. Você pode até ter o... Se você ganha... Chega no primeiro lugar ali, você pode até ter errado se safou ali com o erro. Agora, no nível que é o Mundial, tinha o Caleb Dresson na prova, né? Inclusive, depois disso, ele foi embora. Mas na hora que você acerta um pequeno detalhe, essa consciência vem com o tempo, né? Vem com a prática. Ah, sem dúvida com o tempo. Mas um outro ponto que a gente pode... Vamos colocar assim fatores multifatoriais, né? Pontos multifatoriais que eu acho que, pra mim, mudou completamente. O trabalho mental que eu comecei a desenvolver. em 2013, em Barcelona, eu fui voltando um pouquinho. Em 2012, depois dos Jogos Olímpicos, nadei o quadro pro 100 livre, ficamos em nono lugar, não foi bom a competição, enfim. E tava treinando pro 100 livre. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo pra aquela ressaca de Olimpíadas. Você deve ter passado por isso. 2012. Londres, 2012. A gente tinha acabado de ganhar uma medalha em Guadalajara, no PAN, no México. E aí depois eu falei, vamos pro Olimpíada e todo mundo, ah, agora é medalha, agora é medalha. Criando aquela expectativa e a gente ficou em nono num banho de água fria. Eu falei, bom, agora eu vou dar uma descansada e vou treinar um pouquinho pro 50 borboleta. E fiz 22-22 numa seletiva e fui pro Mundial em Istambul. E por muito, muito pouco eu ganhei a prova. Eu fiz tudo errado e bati na frente e ganhei. E a partir desse momento eu falei, bom, agora eu vou começar a focar um pouco nessa prova. Não foi uma escolha, assim, que muitas vezes as pessoas falam, pô, por que você não dava a prova olímpica? Eu nadei minha vida inteira a prova olímpica até os 32 anos. Eu poderia estar parando ali, né? E aí como eu nadei uma prova totalmente de uma forma despretensiosa, assim, nadei pra dar uma relaxada mentalmente e deu certo. Falei, bom, eu vou investir um pouquinho nessa prova. E aí fui pra 2013 no Mundial de Longa com o primeiro tempo do mundo. Cheguei lá, holofote na minha cara, naquela estádio todo escuro, né? Andava, primeiro tempo, raia quatro. E no barizamento, quando eu tava sentadinho lá pra entrar, começa um barulho de um coração, pupo, pupo. E aí eu começo a entrar, eu falei, cara, o que é esse barulho? Tá me incomodando. E começou, de fato, me incomodar em questão de ansiedade, fiquei super ansioso e quando eu fui nadar eu tava com o primeiro tempo e eu fiquei em quarto lugar. Aquilo mexeu contigo? Eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha cabeça. Mas o barulho era do ambiente ou era do seu coração? Era do ambiente, não era do meu coração. mas isso me incomodou muito na hora ali. Eu falei, cara, uma interferência externa causou isso em mim, fiquei super ansioso. Na hora que eu subi no bloco já tava o coração bombando. Eu falei, eu preciso controlar isso. E um ponto que eu considero que é negligenciado aqui entre os atletas e treinadores também e programas de treinamento, essa parte mental, não tem. Nos Estados Unidos eu vi que era diferente. Então, muitos treinadores americanos colocam na sua cabeça que você é o melhor, cara. Eu vi um... Tem um trabalho psicológico do treinador, né? É absurdo. O cara, além de fazer... Se formar em educação física ou esportes, ele faz psicologia esportiva. Eu falei, cara, a gente precisa ter isso e não tinha aqui. Eu comecei a desenvolver essa parte. Falei, cara, eu vou atrás disso. Fiz ioga, fiz ginástica natural, fiz meditação, fiz mindfulness, fiz curso de mindfulness e comecei a entender que nesses momentos o que eu precisaria controlar, né? E que de fato eu comecei a aplicar na minha vida e mudou muito, assim. Principalmente nesses momentos de pressão que você tá com o melhor o tempo do mundo. Todo mundo, ou espero que você ganhe de novo, que é normal, né? Que não é normal na nossa cabeça, que é muito difícil. Ou que você perca, né? Você vira um alvo ali. E a partir desse momento eu comecei a desenvolver mais esse lado e vi que fez total diferença na minha vida também. Mas esse é um ponto que eu ia tocar. Porque quando você tava falando que você tinha tecnologia pra treinar, em tese, Nicolas, isso tá disponível pra todo mundo, cara. Isso tá pra todo mundo. Tá pra você, tá pra... Se você tiver na mesma geração, todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias, aos mesmos, talvez, profissionais de nutrição ou equivalentes. Então, teve algum estalo que deu em você pra te diferenciar. Todo mundo tem acesso a isso. Então, definitivamente, você acha que foi o momento em que você começou a cuidar da cabeça? Então, foi uma somatória de outros fatores também, né? Por exemplo, eu fui sócio de uma empresa de treinamento, era um B2B, a gente capacitava treinador, preparador físico, e fisioterapeuta na área de treinamento. Então, a gente trazia certificações de fora, capacitava os treinadores aqui. E a reclamação, na verdade, foi uma dor que eu entendi, que eu percebia no meio, né? Muitos treinadores não iam pra fora se capacitar por causa da barreira da língua. Falar, ah, eu vou fazer um curso lá fora, não entendo nada. Falei, cara, vamos fazer o caminho inverso. E aí, eu entrei como sócio de uma empresa aqui no Brasil que a gente capacitava os treinadores. E trazia o palestrante pra cá, hoje mudou muito, outro cenário, a gente economizaria muito dinheiro quando a gente fala online, né? Mas naquela época, a gente colocava, no mês, assim, a gente vendia 200 certificações pra treinadores, né? Isso antes da pandemia. E eu comecei a entender que a dificuldade maior era essa. E o que aconteceu? Além de eu... ajudar com relação a essa dor, eu comecei a ter contato com o PHDs do mundo inteiro do treinamento. Então, todos os meetings internacionais, a gente fez um meeting na Europa, dois meetings no Brasil, com mais de 400 pessoas, traduções simultâneas. Eu comecei a... Isso é na parte de treinamento mais físico, né? Preparação física. De preparação física, sim. Só que isso implica muita coisa na água também. Claro. Em questão de ordem... Você passa muito mais tempo treinando fora da água, principalmente depois que você otimiza o treino da piscina. Isso que o Gustavo falou, você não precisa mais... E você falou, não precisa mais nadar 14, 13 mil por dia. Quando você encurta o treino de piscina, ele fica mais focado, direcionado, e aí, consequentemente, mais eficiente. Sim, sem dúvida. Talvez você tenha que cuidar mais da parte seca do que da água em si, né? Nessa relação, eu lembro, quando eu fui do Pinheiros para os Estados Unidos, a grande diferença... Lógico, o volume foi maior, né? No final da década de 80 e 90, foi ainda uma questão de volume. Estavam se ajustando a questão do volume ainda, na década de 90, mas ainda... Lá ou aqui? Lá. Mas ainda o volume era algo significativo, né? Ainda dei com o Greg Troy há muito tempo e tal, e aí o volume da atividade, da parte física, ele era algo que no Brasil a gente não fazia muito. Você fazia musculação, você fazia alguma coisa, você estava mais preocupado em nadar bem dentro da piscina, né? E a hora que você faz musculação, você nadava muito mal, né? Porque... Volume muito alto. Volume alto de tudo, né? Alimentação, comia o que tinha, não tinha suplementação, tomava água, né? Tomava destrozol, tomava umas coisas assim malucas na época. Malto. É, o malto não, o malto foi depois, né? Depois, em 2000, por aí. Destrozol foi. Mas a hora que você traz a questão do modelo mental, né? Você traz aqui. E também da questão física, da parte física fora da água, eu queria fazer essa conexão dessas duas coisas que você trouxe, que acho que mudou, né? Principalmente na parte física, porque a gente fazia musculação, agora você fazia preparação física, que é outra coisa. E essa relação da sua mente com a sua parte física e da sua escolha de focar no nado borboleta. Onde que está a minha pergunta aqui, talvez o pulo do gato? Se você tivesse mudado o modelo mental, mudado a preparação física e concentrado no 50 livre, será que o resultado também não teria sido diferente? O que muda você focar no borboleta e não focar no livre, por exemplo, no treino? É a golfinhada? Então, tem uma característica muito importante quando você compara esses dois estilos, né? O 50 livre, o número de movimentos, ele é muito mais intenso, muito mais alto do que o borboleta. E o borboleta tem uma característica muito mais de força. E a frequência cardíaca não sobe tanto. Quando você está treinando para a prova, se você treina o crawl e vai dar um tirinho de burro, você passa mal, né? Porque é realmente o nado mais difícil. E para eu voltar para o crawl, eu sentia muita dificuldade. E era numa... Eu estava com 32, 33 anos, eu falei, cara... Então, assim, você tem uma habilidade mais fácil para você fazer uma atividade com mais esforço do que o contrário. Sim. Que é uma coisa meio assim, né? Senão o cara fala, ah, também o nado crawl está difícil, eu vou para o borboleta que é mais fácil. Não, né? Não. Você escolheu o mais difícil por uma característica sua. Sim, totalmente. E a intensidade do livre que te trazia, apesar do borboleta ser uma prova mais explosiva, mais de força, é isso que você falou, a quantidade de movimentos talvez era tão maior quando você ia treinar para o livre e quando eu era novo também eu nadava o borboleta. Eu nadava o borboleta, costas... Você sempre nadou o borboleta. Então eu sempre nadei, era assim, aqui no Brasil, no sistema, eu nadava também os sem costas, o sistema clubístico aqui, a gente tem que nadar três provas, pelo menos, e os revezamentos. Aí eu colocava os 50 sem livre, que era o padrão que eu nadava e jogava os 50 borboletas. Ou sem borboleta, quando eu não tinha, né? Ou sem borboleta, jogava os 50 ou sem borboleta. Então era sempre aquela para somar um pontinho ali para o clube e tal, nunca treinava mas a partir do momento que eu comecei a treinar para a prova, a virada de chave, assim, foi com o Albertinho, depois dessa prova de 50 borboleta que eu nadei no Mundial, eu falei, cara, eu quero tentar um sem borbo. Aí eu falei, beleza, vou te inscrever aqui, vamos ver o que você faz. Isso pensando já em 2016. E aí o Albertinho me inscreveu lá, já passei com 22,60 na mão, que na época era muito bom, fiz 53,0, cheguei em pé e ganhei a prova, na longa. 22,6 na longa? Não, 23,6. Ah, 23,6, que é a passagem de crown, né? Quase. Para a borboleta hoje, eles já estão passando mais forte que isso, mas na época foi, tipo, aquele tiro e morri na volta, cheguei na diagonal, assim, ganhei a prova, 53,0. Albertinho falou, cara, vamos treinar para o sem borbo. Só que a dificuldade para treinar para o sem borbo, pensando na volta, era completamente diferente, o meu nada era diferente, porque os 50 borbo eu não respiro. Eu consigo fazer a cada abraçada três pernadas, o sem eu não consigo fazer isso, eu preciso respirar, meu quadril caía, então tinha uma variável ali que me atrapalhava bastante, além do esforço que era no dia a dia, né? Então uma série característica assim que o Albertinho me dava, que era para tentar melhorar a minha volta, era oito vezes três de cinquenta a melhor média. Eu fazia três dessa daí, eu já estava em pé já, já não conseguia nadar. E os 50 borbo era muito fácil para nadar, eu tinha muita facilidade, eu precisava fazer ajustes só, e continuar fazendo manutenção de força, entender melhor as posições de parede. E pouco volume dentro da água, né? E pouco volume, eu falei, cara, eu posso treinar altamente intenso, tanto na preparação física quanto na água, e volume muito baixo. Pô, eu cheguei a nadar mil e oitocentos por dia, para nadar a prova de cinquenta. Vai nadar, 14, vai. Dois e quatrocentos a mil e oitocentos. Hoje eu faço mil e duzentos quando eu nadar. Isso aí era um... O aquecimento naquela época era dois mil, dois e pouquinho para começar a série principal. Pô, tá louco. Aí o mil e oitocentos você aquece trezentos. Exato. Aí depois você dá uma alongadinha. Faz bastante parte técnica também, não tem... Todo dia tem técnica. Técnica, técnica, técnica. Mas uns quatrocentos metros, no máximo. Sim. E aí. Sei lá, faz quatro... Um mil e oitocentos. Você faz isso em quinze minutos? Não, não, não. É altamente intenso, Gustavo. Eu vi quando a Flávia estava lá, o Alberto, eu treinava seis, a Flávia treinava dois, né? Leva duas horas para treinar dois mil, cara? É, um pouquinho diferente. Hã? Um pouquinho diferente desse tempo todo aí. Mas a média de duração, assim, dos meus treinos, uma hora e quinze, uma hora e vinte e um máximo. Não mais que isso. E a preparação física também, uma hora e uma hora e quinze. Isso você faz uma sessão de água ou uma sessão de parte física? Eu fazia de segunda, quarta e sexta preparação física, segunda e quarta treino duplo, de manhã à tarde. De água? De água. Mil e mil? Mil e quinhentos, mil e quinhentos? Chegava a dar até dois e quatrocentos, dois e quinhentos, cada sessão, dependendo da fase. Então o volume da semana? Trinta e pouquinho, no máximo. Trinta na base. É, dependendo da fase, dava por aí vinte e oito, não mais que isso. Se estivesse treinando por um cem, aí mudava um pouquinho. Trinta já é bastante. Mas agora, né? Vinte e quatro no máximo. Vinte e quatro no máximo, sim, vinte e dois. Dez treinos de dois mil. E quinta-feira é um dia que era regenerativo, fazia banheira de imersão, fazia gelo, massagem, fazia um treino de hipóxia também, que era um dia que a gente colocava um pouquinho de hipóxia. E treinos mais fortes de quarta-feira e sábado, de potência empurrada, assim, era bizarro. E o resto do tempo? Você fazia o quê? Porque é muito fácil, meu, o cara... Não, mas tem uma... Você gasta duas horas por dia. Mas tem uma diferença. Ficaram cinco horas dentro da piscina. É. Era ficar duas horas. Mas era uma meta, tinha uma meta. Por exemplo, você vai fazer três de cinquenta do bloco, todos para vinte e dois. Não era assim, ah, está na base, faz vinte e quatro, que é ok. Não, você tem que fazer vinte e dois do bloco na longa. Isso é uma característica que você tem... Não tinha naquela época. Isso, imagina. Ela faz volume, você chegava lá, ela era para trinta. Aí, não, agora no específico, super compensação. Agora vinte e cinco. Aí, chegar na competição, fala, vou rezar para fazer vinte e dois, né? É. Então, isso acabou. Então, é muito ajuste de prova baseado nesse pouco volume, mas a intensidade se mantém por muito tempo. E aí, você vai ajustando a prova. Então, por exemplo, você precisa passar o quinze aqui com cinco ponto um. Você está passando com cinco ponto quatro. Vamos filmar. Filma. Cara, já acertei minha passagem aqui no início da prova do 100. Aí, você vai fazendo isso com repetição, é o que você falou. Chega uma hora, você masteriza a prova, você já sabe a dor, onde você vai sentir, você nos... Masteriza a prova. 70 metros, eu estou começando a sofrer. Aumento a frequência da perna, levanto o quadril, finalizo mais, o que eu faço? Ah, vamos filmar. Aí, cada trecho da sua prova, você tem lá metros por segundo. E aí, você vai entendendo onde você está perdendo ali na prova. Só que você faz um volume muito, muito alto. Como que você faz essa... Você divide em partes a prova para, de fato, entender se você está piorando na volta. Não, e isso, cara... Difícil isso. Isso te dá uma tranquilidade, entre aspas, para nadar, porque é o seguinte, quando bate o momento da dor, você já sabe o que vai acontecer depois. Exato. Beleza, isso é normal. Não tem nada de errado com essa dor que bateu. E tudo bem. Ela vai incomodar daqui para frente, mas eu tenho gás, eu tenho para chegar, porque eu estou fazendo isso todo dia, eu só estou repetindo mais uma vez agora. Então, isso te traz uma tranquilidade ali, até pegando do mental, que é um salto, né, Nicolas? É diferente. É uma segurança gigantesca. E outra coisa que eu tive que reaprender, na verdade, aprender, não reaprender, fazendo esses programas em bloco, que a gente fala, faz a base, depois você dá uma supercompensação, descansa um pouquinho, entra no trabalho específico, entra no polimento. Eu comecei a treinar nessas metragens menores, e a intensidade era alta desde o início. Então, assim, eu era forte, eu era fraco. Não tinha aquele meio termo, assim, de fazer uma passagem. E estava sempre rápido, né? Sempre estava rápido. Eu podia estar cansado por causa da preparação física, ou do treino na água, que a intensidade também te deixa... E aí, como é que você descansa? Se você está sempre rápido, tem polimento? Então, o polimento é muito mais curto. Então, a gente pensa aí que... O descanso é uma semana. O meu é um pouco diferente. Sete dias a três dias, depende da competição. Se é na curta, eu descanso três dias. Se é na longa, sete dias. E o padrão de polimento para qualquer método que eu vejo hoje, ou então na literatura, também fala de 15 a 21 dias. Isso porque ele está vindo de um outro ciclo já de... A intensidade, né? Exatamente. Vai modificando. Quando eu trabalho em bloco, né? Então, o tipo de trabalho que eu faço, você faz ajuste da intensidade. Só que você diminui a intensidade, mas não tira ela. Então, polimento, quando a gente fala em natação, o cara fica 15 dias soltando lá. E você diminui a intensidade tanto na água, você mantém a intensidade na água e na musculação, né? Você faz musculação no dia antes que você vai nadar, você está puxando um ferro? Três dias antes. Três dias antes, então. É o que eu fiz em Melbourne, até postei três dias antes de eu nadar. Pesado, né? Pesado, né? Pesado, agachando com 100 quilos, reenclean com 100 quilos, barra com 60 quilos. Mas assim, uma happy? Três movimentos. E é isso. É só para dar uma acordada na musculatura, falar, estou aqui. Se precisar, o músculo está ligado aqui. Isso não tem acúmulo. Você vê muitas pessoas fazendo um trabalho como esse? Zero. Ninguém faz isso? Zero, ninguém faz. Ninguém faz. Mas está, na verdade, o questionamento hoje em cima do que eu fiz no Mundial e na Austrália, as pessoas começaram a testar isso. Porque tem uma questão de o cara querer pagar o preço e ver o resultado, né? Que isso pode ser uma característica... Eu paguei. Eu paguei. É, ele deu muito super certo. Só que como o resultado para você estava vindo, isso te deu tranquilidade para continuar se fazendo. Você falou, beleza, estou fazendo uma coisa que ninguém faz, mas para mim está ok. É uma preocupação quando a gente pensa nos treinadores na responsabilidade que ele assume. Então ele fala, não, estou baseando a literatura, fala isso. Cara, eu não estou na literatura. É um desvio padrão gigantesco. Não tem. Desculpe, continue. Não, e aí é uma coisa que eu fui testando. O que eu percebi? Esses períodos de polimento que a gente fala, né? Que é antes, pré-competição, que a gente fica de duas a uma semana, uma semana e meia descansando mesmo para a musculatura ficar recuperada, tudo mais e competir bem. Para mim não funcionava, eu perdi a massa muscular. Eu falei, cara, eu estou emagrecendo se eu faço isso. Aí eu estava com 89 quilos, 88, começava a fazer o polimento, ficava com 86. Aí eu ia nadar, eu estava... Fraco. Exato, eu me sentia fraco. Aí não, mas a literatura fala que você segura 16 semanas o seu pico de força. Eu falei, cara, não funciona para mim. A literatura é legal, mas eu não estou na literatura. Nada como uma boa e velha prática, né? Exato. Aí assim, como eu sou da área da saúde, formado em fisioterapia, eu fui muito curioso. Eu pegava tinto científico, lia tudo, eu falei... Mas você acha que isso é replicável? Você fala o seguinte, bom, eu quero pegar... Porque acho que uma das coisas mais difíceis que eu vejo na natação em termos de prova é você cravar um especialista em 50 metros, de qualquer estilo. Cravar o vencedor. Não, cravar um treinamento de um cara que é especialista em 50. Então vamos pegar aqui o... Como é que chama o treinador do Manadu lá? O inglês. bateu... Deu aqui? Caramba, eu vejo... É, tem a turma lá do Manadu que fica lá em Marcele, né? Tá. E aí você tem o Ari Wilson, o Ari. O Ari sempre treinou 50 borboletas, 50 livres, 50 peitos, velocista. O Albertinho circulou, ele teve especialista na prova de 50, mas ele sempre teve na dor também ali, né? Pegando só alguns exemplos. Nos Estados Unidos não existe um cara que só trabalha 50 livres, inclusive a mentalidade americana é que você tem que nadar outras provas. James Gibson? James Gibson. Aí você pega, deixa eu ver aqui, o Bruno, um atleta mais maduro, que é um cara que também crava, né? Talvez se estivesse conversando com o Bruno, ele tem lá um método de treinamento dele, que ele nada rápido o ano inteiro, o cara que mais nadou para baixo de 22. Então você tem algumas características de atletas, e normalmente esses atletas eles estão muito velozes, tem explosão, tem um trabalho bem direcionado e são atletas maduros. Dificilmente você vai pegar você com 20 anos, se você fizesse a mesma coisa, talvez você não teria os mesmos resultados, porque senão a gente fica imaginando, se o Nicolas com a cabeça de 40, 42, lá em 1999 para 2000, será que estaria na Olimpíada ganhar uma medalha no 100 livro? Será que se o treino fosse diferente, porque você já estava nas paradas ali, era você e o Carlos Jaime, inclusive, que era da mesma geração, mesma idade. Então você tem ali talvez um modelo mental ou a base que foi construída que deu estrutura para que você fizesse isso, ou você acha que se você pegar o seu método, tem o Michael Angels também, que tem uma característica de treino explosivo, high intensity, ultra short race pace, é ultra short race pace, aí você pega todas essas características. Como é que você vê isso? Funciona para qualquer idade? Você acha que se você pegar o seu método, replicar para outras faixas etárias também consegue? Fala um pouco disso. E o complemento disso, Gustavo, a história, se o Nicolas de hoje tivesse a cabeça lá em 99, 2000, talvez não funcionasse, porque talvez você não tivesse os mesmos recursos que você tem hoje. Então você otimizou hoje o melhor que você tem em mão para poder dar o resultado que você deu. foi uma construção da minha carreira mesmo. Eu fui aprendendo e desenvolvendo, mas respondendo, Gustavo, é super importante isso, eu não replicaria isso com a nova geração, jamais. Mesmo porque eles não têm repertório de movimento que eu tenho na musculação. Então vamos colocar aqui, eu agacho com 180 quilos, você olha e fala assim, cara, que padrão de movimento, a execução é perfeita. Porque eu tive muito cuidado para desenvolver isso. Pega um atleta mais novo, provavelmente ele vai se machucar. Ele não tem ainda esse repertório. Então leva muito tempo para conseguir isso. Então não faria. E eu acho sim que tudo que eu fiz lá atrás eu tenho ganho, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma base aeróbica que, poxa, eu fiz isso daí muito tempo. Então qualquer manutenção que eu faço de aeróbica eu consigo ficar ali na bagunça, entendeu? Mas de potência eu sentia muita dificuldade quando eu fazia altos volumes. E aí você perdia muito tempo fazendo a base, perdia potência e velocidade. E aí à medida que você ia chegando próximo da competição, você ia ganhando de volta. Aí eu falava, cara, mas por que você faz isso? Por que o método é assim? Você perde velocidade. Não, porque você precisa ter a capacidade aeróbica desenvolvida, depois você entra mais a especificidade e tal e descanso. Eu falava, cara, por que não faz essa questão da intensidade mantendo a velocidade do atleta? E aí eu comecei a me questionar. Porque eu sofria com esse tipo de coisa. Eu conseguiria até treinar com você, mas quando eu começava a descansar eu não estava potente, veloz. E talvez eu precisaria de mais tempo naquela fase de potência e velocidade para conseguir de fato entregar o que você entregava. Aí já entra individualidade biológica e programa individualizado para o atleta. Que a gente não tinha, né? Você caia na piscina lá e fala, cara, legal, tem o Gustavo Borges aqui mais 40, o cara é bom, vou fazer um treino mais voltado para ele, que eu vou entregar um resultado interessante. E quem tiver uma habilidade, uma genética boa para acompanhá-lo vai se dar bem. Esse é um padrão. Se a gente pegar todos esses exemplos que você está trazendo e levar para o lado profissional, na vida de trabalho de qualquer pessoa, tem muitas coisas que ao longo da vida você percebe que se fizer diferente dá resultado, que talvez quando você tinha 19, 20 anos se você fizesse, você não tinha cabeça, não tinha um modelo mental para fazer. Maturidade mesmo. Eu, por exemplo, eu não era um bom aluno na escola, né? Hoje eu me considero muito melhor aluno das coisas que eu quero, que eu tenho interesse, que eu quero desenvolver do que eu era na faculdade. Na faculdade fica... Algo imposta. Sobrevivendo. Eu estava sobrevivendo. Eu estava lá porque eu queria nadar, não queria estudar. E você vai fazendo. Mas pegando o aspecto de desenvolvimento de grupos, o que eu vejo é assim, ao mesmo tempo que você tem um geralzão que é feito que talvez tenha alguns benefícios nas primeiras idades ali na base, tem muita coisa que se fosse mais específico e tirasse um pouco da carga e respeitasse um pouco o desenvolvimento maturacional de cada um, talvez você tivesse mais gente no esporte. Eu falo isso por uma questão muito simples, né? do meu filho. Eu tinha uma capacidade de treinar que eu tinha mais facilidade do que ele, por exemplo. Ele é um atleta que está amadurecendo de uma maneira mais lenta. Então você pega ele na faculdade, eu já era medalhista olímpico com 19 anos. Ele com 19 anos era um franguinho. Hoje você vê o cara... Ele está maior que você. Ele está maior que eu, está forte. Ele está numa maturação ainda em desenvolvimento com 23. Hoje eu já estava numa pegada diferente. Então talvez o respeito pelo momento faz toda a diferença em relação ao estímulo que você vai dar. E quando você traz a questão da técnica, que acho que isso é fundamental, talvez essa consciência corporal que precisa ser feito na base, ele é negligenciado pelo fato de você querer o resultado rápido demais. É mais fácil você socar um volume, faz aí, do que se você coloca o cara para fazer a movimentação correta, o exercício correto e levar mais tempo para ele ter resultado. Sim, sem dúvida. E é que a gente acaba perdendo gente. É, e não só a questão da base, que eu acho que é super importante pensar nessa maturação dos atletas e desenvolvimento ao longo prazo, desde o brincar até o competir. Isso. Eu entendo também que precisa de uma massificação maior aqui no país, com relação à base. Como um cuidado maior com o que tem, né? Exato, um cuidado maior com o que tem também, é importante. E naquele sentido, bom, meio de dive aqui, quem se der bem aqui vai mandar bem, quem não tiver vai parar de nadar e é traumatizado. Isso eu vi muito tempo acontecer. Os treinadores não me escutem, né? Mas você imagina o seguinte, se você tem na categoria de 12, 13 anos, você diminui o volume, aumentar a intensidade, cortar os treinos da manhã que muitos clubes fazem. De madrugada. De madrugada. Fiz muito. É, de madrugada. De quatro da manhã. E você aumenta a intensidade e faz uma estratégia diferente, porque a vida do jovem tem um monte de coisa, de repente você segura mais gente por mais tempo. Você consegue modular isso? Dá pra fazer isso? Você pegar o volume, a intensidade, não vai treinar de madrugada? Pega o seu método aí e colocar nos clubes aí, os caras vão te matar. Imagina o treinador. Ó, uma hora e 15 no máximo de treinamento. Eu acho que contra resultado você não tem argumento, né? Ao longo da carreira você consegue entender. É, mas você escuta assim, é bom pra você, não é bom pra outra. É, mas assim, já testou? Ah, mas o clube não deixa. Falei, pois é, eu risquei. Será que se eu fizesse o seu treino eu conseguiria? Eu acho que você poderia nadar e ia se surpreender, né? Não sei, porque você está muito tempo parado, mas sabe uma parte que pede? Hoje em dia não, hoje não. Hoje não. Estou pensando no meu auge. Putz, é, preciso entender, Gustavo. Mas seria interessante fazer esse teste. Seria interessante fazer esse teste. Mas acho que a preocupação, a preocupação, de repente, ia não dar nem escala pra isso, né? O que o Nicolas falou, você tem um monte de gente lá e a Lady Darwin, o cara que se adaptou e se destacou, vai pra frente. Qual que é a especificidade disso? Se eu parar pra fazer isso com todo mundo... Qual que é um teste, por exemplo, ah, eu já ouvi o seguinte, ah, você nada a prova de 50 borboletas, isso estimula as crianças a quererem nadar os 50 borboletas, que é uma prova não olímpica. Eu falei, como que você determina se o atleta pode ser um velocista um tiro de 25 ou um tiro de mil na piscina com 20, 30 pessoas? Você não consegue separar isso quando é novinho, você consegue identificar. se ele já é um menino veloz ou não. Você negligencia isso na base já. Tem que olhar pros pais, DNA, talvez você consiga ver se o cara vai ter mais músculo ou menos músculo. Até tudo bem, esse rastreio aí pode acontecer ao longo prazo e é exatamente isso que eu falei, desenvolvimento ao longo prazo do atleta, não acontece isso. Quando você identifica um cara se ele é bom ou não, você fala, ah, legal, continua treinando aí, vamos ver. Mas uma questão que você traz aqui, aliás, duas, uma eu queria que você explorasse um pouco mais, uma é mais uma reflexão em relação ao que você disse, porque muito da carreira de muitos atletas fazendo uma relação com o mercado de trabalho, com os profissionais, eu vejo, a gente tem escutado muito o podcast do Hilberman, não sei se você está acompanhando o Hilberman. Muito, muito, muito. Muito, muito. Que é um neurocientista e ele... Huberman Lab. Huberman Lab. É o mais legal. É, e esse cara, a turma fica aí a dica pra escutar o Huberman Lab, é demais, é um neurocientista e ele fala a questão de foco, o tanto que você consegue focar em tarefas complexas de intensidade maior e ele traz a relação do tempo, aí traz a relação de dopamina, de cortisol e tudo mais e na hora do dia que você está mais disposto ou menos disposto a ter aqueles blocos de tempo dedicado com mais intensidade a algo. Esse é um dos pontos, né? Então, pegando o exemplo do esporte, do que você trouxe aqui, você fica duas horas, duas horas e meia ou você faz duas horas de natação e vai pra uma hora e meia de musculação logo na sequência, o seu corpo não recupera e você não tem a capacidade de ficar concentrado, isso é questão mental mesmo, você acaba fazendo o volume e acaba dentro daquele treinamento da década de 90, 80, vai fazendo aí, cara. Eu consigo ficar duas horas nadando, nadando. Agora, vai treinar com o Nicolas uma hora e meia, socando a bota e fazendo aquele intervalo e fazendo o tempo e tendo que estar com o número de pernadas adequado em cada tiro de 50 que você faz, que a saída nos 15 metros vai estar lá com 5,42. Isso leva, segundos, te leva a um estado de foco mental durante um intervalo que é de uma hora e meia a uma hora e vinte que é muito intenso. E depois daquele momento, você descansa. Então, você traz isso dentro do mercado de trabalho, o cara fica às vezes no escritório três, quatro horas trabalhando. Só que ele não tem aquele bloco de tempo de uma hora e meia dedicado a uma tarefa complexa, que tenha começo, meio e fim e com uma altíssima capacidade de performance para ele fazer uma entrega. E aí o que acontece? Procrastina, enrola, faz de qualquer jeito, fica levantando indo para um lado e para o outro, aí você não consegue se concentrar numa atividade. E a hora que você traz essa especificidade, eu vejo uma relação muito grande do que acontece dentro dos escritórios, dentro do mercado de trabalho e dentro de quem está nos assistindo aqui, que é muito intenso. E a hora que você tem uma capacidade de se conectar e de muita intensidade, você descansa, recompõe, aí você volta e dá outra. e aí na segunda você faz um outro bloco e você fecha. Como é que você vê essa relação aí? Primeiro, só conceitualmente falando, tem a questão de disciplina, que a gente pode entender a disciplina como sendo imposta. Alguém fala para você, seu treinador, seu pai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A partir do momento que eu comecei a entender que tinha que partir de mim, a autodisciplina mesmo, eu comecei a modificar o padrão do que eu fazia. Treinava, preparação física. Eu comecei a entrar em um estado de flow ali que eu perdia realmente o tempo que eu estava perdendo para fazer ali o treino, a preparação física. E mudou muito com relação a, por exemplo, piadinhas, brincadeirinhas. Quando eu estou treinando, eu não falo com ninguém e todo mundo respeita muito isso. Então, as pessoas... Mas faz cara feia também ou não? Não, eu não faço, mas quando eu vou dar um tiro, tipo, não tem brincadeira. Eu falei, cara, não fala com o cara agora. É uma competição, né? É uma competição. Então, tem o foco e o hiperfoco. Então, se a gente colocar assim, a gente está dirigindo, digitando no telefone, ao mesmo tempo, alguém te chama, você fala alguma coisa, cara, você vai, pode bater o carro. E eu comecei a entender que era isso. Falei, cara, quando eu estou fazendo técnica do borboleto, então eu estou fazendo um tiro de potência, eu tenho que entender quantos braçados estou fazendo, sentir aquilo ali, eu... qualquer estímulo externo, eu cancelava. E isso me ajudou muito. Eu acho que até para as pessoas... É isso aí com a maturidade, né? Você vê na baixa... Eu perdia muito menos tempo na piscina, só que eu entregava mais. Só que eu falava, cara, nesse horário eu não falo com ninguém. Então, por exemplo, chegava um repórter, eu falava, não, agora você não vai falar com ele. Desculpa, Plínio, mas hoje em dia você não ia chegar no meio do treino lá e falar comigo. Mas aí eu comecei a otimizar muito o tempo que eu estava perdendo na piscina ali. De fato, virei totalmente profissional. E começou a dar mais certo, né? E eu acho que é replicado isso também para o meio de trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu estou guardando uma aqui, mas eu vou esperar mais um pouquinho para te perguntar. Então deixa eu perguntar um negócio para ele. É que eu ia emendar outra. Não, não, então eu emendo a outra. Vai lá que depois eu vou... Manda? Eu tenho várias aqui. Só para esquecer. Não, eu queria saber o seguinte. Agora eu estou com duas. Eu tinha uma. Agora eu tenho duas, porque essa que eu ia perguntar o que ele vai fazer. Ô, Nicolas, eu queria saber o seguinte, como é que você planejava a sua carreira à medida em que o tempo ia passando? Eu digo o seguinte, vamos lá. Você ia lá, preparava, treinava, ia para um mundial que fosse e dava o resultado. Aí já estou falando ali você com 30 e pouco, 33, 34. Você pensava assim, bom, foi legal, treinei, deu tudo certo, deu resultado, o próximo mundial é daqui dois anos. Vou esticar dois anos porque eu estou bem para esse mundial. Ou não, desde o começo você sabia. Eu vou esticar a minha carreira até 2020, 21, 22, e lá, independentemente de como eu estiver, eu vou parar. Como é que você trabalhava isso mentalmente por etapas? Então, na realidade, quando eu tinha 32 anos, 2012, depois da Olimpíada, eu queria fazer medicina. Então, eu queria parar, a faculdade, parar não, eu me formei em fisioterapia, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, eu falei, agora eu quero fazer medicina. Então, eu pararia em 2012. E depois, esse mundial me despertou, eu falei, cara, eu vou começar a nadar um pouquinho mais essa prova. mas todo o planejamento que eu fiz a partir dessa época foi anualmente. Não tinha projeto olímpico daqui a quatro anos, porque eu estava com 32, 33 anos, já era uma idade avançada. Então, todo o planejamento eu era assentável com o treinador em janeiro, e falava, bom, qual é o foco desse ano aqui? É o mundial de piscina curta? Tá, então eu vou fazer isso. E montava todo o planejamento. Então, em janeiro eu já tinha, já tinha no meu computador lá tudo o que eu tinha que fazer, o programa de preparação física, que eu começava a escrever já, que eu já faço isso faz bastante tempo. E aí sentava com o Felipe, meu treinador, e a gente ia trocando figurinha ali para entender o melhor programa para as competições seletivas também. E se fazia sentido eu treinar para uma competição aqui no Brasil ou lá fora. E depois de 2012, 2013, eu comecei a receber muito convite de fora para participar de diversas competições. Então, até financeiramente era mais interessante eu competir fora do que ficar aqui no Brasil, nadando seletivo ou campeonato brasileiro. Toda temporada podia ser a última, por exemplo. Toda temporada podia ser a última. O único cuidado que eu tive ao longo da carreira foi com relação à lesão. Então, como eu tinha muito controle do meu corpo, que eu fazia, se era uma dor, se era uma lesão, ou se eu estava com uma dor muscular, por exemplo, tem muito atleta que não sabe. Nossa, com uma dorzinha no joelho, você vai ver o cara está com o joelho totalmente ferrado. Ah, estou com uma... Tem dinopatia ou uma dor muscular? Então, tem atleta que não tem essa referência. Eu tinha muito controle disso. Tanto é que eu nunca tive uma lesão grave ao longo da minha carreira, mais de 22 anos de carreira. Então, foi importante. Mas foram projetos de curto prazo, anuais, assim, que eu fui. Aí eu ia renovando contratos com o clube, patrocinadores, mas eu fui fazendo um pouco mais curto, né? Esses projetos, mini projetos. Vamos à vaca fria aqui, Nicolas. Vai. Conta um dia típico seu, não agora que você está aposentado, recém-aposentado. Agora é maravilhoso, Nicolas. Agora está maravilhoso. Acorda às 10 da manhã, toma café da manhã. Pode... Como é que é? Pode estar inflamado agora. Pode? Estou inflamadinho. A minha pergunta é assim, né? Fala um dia típico, porque a turma vê, assim, pô, você tem... Treina duas horas ali dentro da piscina, três horas no dia, uma hora e meia, uma hora e meia, e mais uma hora de musculação. Como é que seria um dia típico para você? Só para entender a disciplina. Você falou de disciplina um pouco. Queria entender, assim, alimentação. Acordei, o que você fez? Me fala um dia típico, assim, em termos de alimentação, quando que você descansou, quando que você buscou a alimentação, o que que você comeu? Dá um detalhe, assim, para a gente identificar o que era ali. Tá. Então, colocando aí, só primeiro a rotina, né, de treino, era de segunda a sábado. Treinava preparação física de segunda, quarta e sexta. Treinos duplos de segunda e quarta. Quinta-feira regenerativo, se eu sentisse que eu estava no mundo... Tão nove treinos na semana. Sim, se eu sentisse que estava muito cansado na quinta-feira, eu nem ia nadar. Eu ficava em casa, descansando, fazia massagem, banheira. O dia inteiro descansando? Banheira de gelo, não. Aí tinha filho pequeno, levar para a escola, voltar e ir no mercado. Aí a bucha continua, né? Isso é só da parte da natação. Naquela altura eu fiquei imaginando, assim, pô, hoje eu não vou treinar, fica o dia inteiro, assim, videogame, dormir. Não, mas isso eu já não faço há muito tempo. Eu nem durmo igual, eu dormia há muito tempo. Não, pega um dia que é mais intenso, não um dia que você não foi, vai. Um dia que você foi. Não, não, isso é a rotina da semana. Primeiro a rotina. Então eu acordo segunda-feira, tomo café da manhã, café da manhã básico, sei lá, tapioca com ovo, geleia sem açúcar, suco... Quantas tapioca? Três, quatro? Não, uma tapioca. Eu como pouco, só que eu como mais vezes, assim, ao longo do dia. Tá. Então tapioca, ovo, geleia, às vezes pasta de amêndoa. Café, leite? Café sem açúcar. Leite? Suco de... Não tomo leite. Não tomo leite há muitos anos. Tá bom. É pra bezerro, né? É pra bezerro, né? Não, na verdade, saiu nesse teste que eu fiz, né? Lactose, alguma coisa no sentido. Me dava muito refluxo o leite. Eu tomava leite, me dava refluxo, refluxo. Falei, cara, que isso? Eu fui no médico, ele falou, cara, você toma leite e dá refluxo? Para de tomar. É lógico. É, beleza, né? De straight to the point. Obrigado, né? Faz o pix aqui da consulta. Paga a consulta e tchau. O Líneo gosta dessa aí também. Vai lá no médico e tal. Mesma historinha, quando meu cabelo começou a cair, né? Eu fui no médico, cheguei lá, meu cabelo começou a cair. O cara era careca. O cara olhou para mim e disse, pfff. Eu falei, putz, eu vim no médico, o cara deu pisada na minha cara, porque o meu cabelo caiu, ele era careca. Raspa? Exato. Enfim. Mas aí eu... Aí você vai para o treino. Tomou café da manhã, foi para o treino. Aí eu vou para o treino, faço a sessão de água, na sequência musculação, e aí eu almoço. Qual que é a alimentação durante o treino? Depois eu nado, né? Na água, eu normalmente tomo um repositor, durante um hidroeletro... Sei lá, um Gatorade, qualquer outra coisa. E aí depois chego em casa, faço um outro café com leite de arroz, proteína de arroz, que eu não uso whey protein. Bati com frutas vermelhas também, ia para o treino de preparação física. Aí fazia a preparação física, uma hora, uma hora e quinze, que era perto de casa também, ia andando. E aí eu almoçava. Almoço, eventualmente, comia massa, não com muita frequência, não era aquela coisa de ah, fazer um carbo, comer carbo para caramba, não era assim. Então, arroz integral, peixe, como muito peixe, carne vermelha, eu dificilmente como, como duas vezes por semana, mais ou menos. Frango também, eu como bastante, eu fico revezando, mais peixe e frango do que carne vermelha, né? Legumes, salada à vontade. Aí dá uma descansadinha, vai passar. Dá uma descansada, antes de ir para o treino também, uma fruta, uma mão, alguma outra coisa, uma tapioca também, café também tomo, suco de laranja também, puro, sem nada, sem conservante, sem nada. E aí faço o treino da tarde, aí quando eu volto, faço um outro snackzinho desse tipo, desse padrão assim também. E volta, eu estou falando de umas quatro, cinco da tarde já. As quatro, cinco da tarde, O treino normalmente das três até umas quatro e meia, umas cinco horas eu estava em casa. E aí eu vou buscar meu filho na escola, pego ele na escola, volto, às vezes eu levo futebol, enquanto ele está jogando, eu estou no clube fazendo alguma coisa, tomando um suco. E aí? Janto? Volto para casa, janto e, sei lá, nove e meia da noite, eu já estou começando a... Olha a vida do cara. Bico, meu. Não, era assim, né? Minha vida era assim. Mas é parecida com o que eu tinha. Acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, come e dorme. É, mas tem uma coisa curiosa, tem uma coisa curiosa que assim, as pessoas às vezes, devem acontecer com frequência com você, eles querem saber o que você faz, como que a rotina de um atleta, 0,0001% chega lá, não tem alta performance, para mim é ultra performance que a gente viveu, que é diferente. Hoje se fala muito em alta performance, mas é totalmente trivial, né, Gustavo? A gente, é repetição, cara, a gente fez isso 20 anos a mesma coisa, com adaptações, com mudanças de métodos de treinamento, mas é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, de ficar ali, cara, não conseguimos o resultado. Porque quando você ganha, ou você nada muito bem, é maravilhoso, né? Tapinha nas costas e tal, show, festa. Quando você nada mal e voltar, e falar, putz, eu vou ter que entrar na piscina, começar tudo de novo, mais um ciclo olímpico, né? Quem está planejando em nadar de quatro em quatro anos um ciclo, isso é muito difícil, e não é todo mundo que aguenta. Com certeza. Mas por que que, por que que, por que que se aguentava? Desafio pessoal mesmo, Plínio. Não foi parte financeira que me motivou a ficar nadando, eu acho que até se eu tivesse parado antes, eu teria outras fontes mais importantes do que a natação. Acho que eu vivi um momento muito bom da natação, de 2016, 2013, em diante, foi a época que o César ganhou uma medalha de ouro, e isso daí alavancou muito em questão de mídia, de aparição mesmo da modalidade, um momento que estava usando roupas, um pouquinho antes também, usando as roupas tecnológicas, também deu um boom na natação. A ISL também, uma competição completamente diferente do que a gente está acostumado, em questão de... Mais um show, né? Mais um show mesmo do que a própria competição tradicional, aquela coisa que muitas vezes é entediante para muitas pessoas, que também a parte de prize money era muito bom também para os atletas, infelizmente por conta da guerra acabou a ISL, mas eu acho que era mais o desafio mesmo, pessoal, e encarando cada ano. Falei, bom, eu vou tentar bater esse recorde de novo, e fui para cima, fui tentando. E tem uma outra parte também que eu acho que pouquíssimas pessoas falaria aqui no podcast, ou então publicamente, é medo de mudança. Eu sempre tive medo de mudança lá atrás. Falei, cara, mas eu tenho tudo na mão, estou ganhando uma grana boa, está tudo certo, estou nadando super bem, por que eu vou parar? É o que todo mundo me questiona, por que você parou? Falei, cara, porque eu precisava parar, uma hora eu tinha que parar, não queria parar num declínio com uma lesão grave ou nadando mal. Então o momento de decisão foi agora na Austrália. Não, mas tudo bem, por que que você, eu entendo, eu entendo, mas por que que você parou? A última competição que você disputou, você ganhou e ficou a três centésimos de bater um recorde mundial. Exato. Então por que que, não deu, eu sei que você já vem no cansado, eu sei que você projetou, falou, puta, agora para fazer a próxima, eu tenho que repetir tudo aquilo, mas cara, você parou ganhando e quase batendo um recorde mundial. Posso responder? Deixa o gás, vai agora. Você vai poder responder. É que eu tenho uma opinião. Mas não dá uma vontade muito grande de falar, cara, puta, eu acho que dá mais um pouquinho. Não posso falar. Então eu poderia. Posso falar? Eu deveria. É que eu acho que ele não parou, né? No volume de treino que ele tinha, ele está fazendo a mesma coisa. E tem outra, o cara parou. Cara, eu treino uma hora por dia, é o que ele faz hoje. Só que ele está com, ele é só pular na piscina. O cara parou e depois eu vou ver ele competindo no México, lá e ganhando de novo, eu até tentei. Mas isso, você continua fazendo atividade física, certo? Eu estou nadando e malhando três vezes na semana. O cara está, é a mesma coisa que ele fazia antes. Não, um pouquinho diferente. eu nado no almoço. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady, né? Eu nado meia hora e malho meia hora. Segunda, quarta e sexta. Então eu estou fazendo uma manutenção ali que eu quero me manter saudável também. E também... Três vezes na semana? Três vezes na semana. É pouco, vai. Pouco, é pouco. Então o que acontece? Eu estou sempre bem para competir. Por isso que eu nadei rápido lá no México. Mas por que você parou? Então você nadou no México e você não parou, cara. Você parou. Pera, pera, pera. Primeiro, parou ou não parou? Não, eu poderia fazer outra... Não, parei de competir. Campeonatos mundiais. Eu ainda não fiz o documento do doping, né? Eu comecei a participar. Então daqui a pouco... Então ainda tem chance. Só para explicar para as pessoas aqui que nos ouvem, nos acompanham. Quando a gente para de competir as competições importantes como campeonato mundial, olimpíada, pan-americano, e a gente está num hall de atletas que fazem testes recorrentes, justamente do doping, né? A gente, quando aposenta, a gente assina para parar de fazer esse teste. Então você não pode mais competir. Então tem um período, se eu não me engano, se eu decido a voltar a competir profissionalmente, eu acho que eu tenho que ficar oito meses parado para depois começar a competir, né? Então eu ainda não fiz isso porque eu participei dessas competições no México, era uma competição internacional, e eu precisava... Podia ser testado ali. E aí eu não fiz abaixo do documento. Tá bom, mas vamos lá. Cara, a resposta. Por que você parou? Ó, vamos voltar naquele momento? Vai. Retrocede ali. Você vai, você disputa o Mundial. Qual o momento lá do Corinthians? Do Mundial. Não, isso aí, isso aí, isso aí agora montou muito mais um quebra-cabeça aqui. Você disputa o Mundial, você ganha o Mundial, você é campeão mundial pela sexta vez na sua vida, e você fica a três centésimos de bater o recorde mundial. Aliás, cara, eu queria tanto que tivesse saído o recorde, mas tudo bem. Como eu aprendi outro dia, você é recordista mundial. Sim. Por que você parou? Não dava. Puta, cara, fui campeão mundial, quase bati o recorde mundial da prova de novo. Não rolou, assim, será que não dá mais um pouco? E eu não tô nem falando pelo lado do preciosismo e tal. Sim. É de se sentir ainda bem mesmo, Nicolás, sabe? Eu acredito que se eu continuasse competindo as grandes competições, grandes eventos, eu continuaria disputando medalha. Mas eu falei, cara, uma hora tem que acabar isso, né? Eu preciso virar chave também. Tô com 42 anos, nadei com 42 anos, era o mais velho, mais veterano da história. E eu não queria pagar pra ver até onde dava. Eu falei, ah, vou até os 45. Aí, de repente, eu tenho uma lesão grave no esporte e seria um declínio de saída da modalidade. Aí eu entendi que ali seria o momento mesmo. E, na realidade, todo mundo falou, cara, você aposentou na entrevista, você falou que aposentou. Eu falei, ah, decidi na hora e falei. Mas isso já passava na minha cabeça por anos, não é que foi naquele momento ali. E tanto é que a... tinha muita pergunta, né, da imprensa em querer antecipar isso dessa questão da aposentadoria. Eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso agora. O meu foco é tentar bater o recorde mundial nessa prova e depois eu falo. Não consegui bater o recorde, mas eu falei, cara, eu vou me aposentar agora. Aí, pô, você me avisou. Ah, mas foi uma super marca. Não, super marca. Sim. Eu repeti isso daí na ESL, 21,78, do lado do Caleb Dressel. E ele fez quanto? 22,12. Ah, pau, né, Gustavo? Ele não é páreo pra gente. Não dá, não dá. A geração é outra geração. Ele não tem golfinhada pra nadar no nosso lado. Ele até tentou. Ele fez muita força na volta, mas não deu. Aliás, a gente falou com o Alex Bucciardi essa semana passada pro podcast também, ele falou que o Dressel tá voltando agora, hein? Tá voltando a treinar. Voltou a treinar. A direita e tal. E assim, acho que tem um lance que bateu, pelo que você falou, é... Você fala assim, cara, uma hora eu tenho que fazer a transição, né? Sim. Fala assim, beleza, tá legal, tô nadando, tô ganhando, tô quase batendo recorde mundial, mas isso aqui uma hora vai acabar e não vai demorar. Ah, e aí você entra naquele segundo momento de, por outro lado, quanto mais tempo eu demorar pra fazer a transição, pra assumir e começar os meus negócios... Mais tarde começa a assumir. Isso, né? Mais tarde começa. Então, tem que começar a lidar com esse pensamento também, né? É, exato. Eu acho que os atletas não pensam muito nisso. Então, pô, eu fiz faculdade de fisioterapia, fiz o MBA em gestão empresarial, com ênfase em empreendedorismo, fiz curso de gestão startup, comecei a me planejar. Então, essa transição, eu tenho opções hoje, né? Então, um atleta que enfia a cara, só treina, 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 não pensa nessa questão de formação, que eu acho que aqui no Brasil deveria ser um investimento também pros atletas, que seria super importante, assim como é feito nos Estados Unidos. Então, não foi um baque tão grande pra mim. Quando eu me aposentei, parei e falei, bom, mas eu tenho agora alguma coisa pra já começar a estruturar e tudo mais. mas se você coloca 100% no treino, no dia a dia, viagem pra caramba, pra competir, não tem tanta competição importante aqui, importante não, de nível tão elevado pra que você chegue num campeonato mundial e falar, agora vamos ver quem vai ganhar. A gente tem que viajar muito. Aí com família em casa, colocando foco 100% na natação, você não consegue fazer mais nada. Qualquer sócio que você arruma com um business paralelo, ele vai reclamar, ele vai falar, legal, você é só nada, só viagem, só compete, eu fico aqui na frente do computador lidando com isso. E aí eu entendi que eu precisava antecipar isso. Aconteceria agora em janeiro ou ano que vem, ou daqui dois anos, sei lá, mas aí seria pior, eu tava mais velho ainda, estaria mais velho. Eu falei, bom, acho que agora é o momento, ganhei quatro vezes campeão do mundo, é o único no Brasil que ganha quatro vezes esse título. Falei, cara, acho que eu fiz o que eu podia, entreguei o que eu podia. Se você terminou, você fez três vezes a mesma pergunta pra tentar tirar aqui. Ele quer extrair alguma coisa. Não, 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 não é isso que ele é extrair, mas era uma pergunta legal. Não, era legal. Sim. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não perguntando qual é a cor preferida do carro? Não, mas eu acho que eu respondi, né? Isso é muito... Só pra ver se eu vou mudar de ação. Não, manda ver, porque ele fica bravo, porque, pô... É o maior prazer, cara, tô aqui pra isso. Não, é muito legal. É uma decisão difícil. Não, sem dúvida, eu saí de lá, foi um baque, assim, eu falei, cara, e agora? Minha vida é isso. Aí o que aconteceu? Ah, cara, imagina, com seis anos, com seis anos de idade, eu caí na piscina, minha mãe levando e tal. Cara, passou um filme na minha cabeça quando eu parei, eu falei, cara, e agora? E eu comecei a entender que eu precisava ter contato com a piscina, não competir profissionalmente e tal, porque eu acho que o trade-off não valia mais a pena em questão financeira. E aí eu comecei hoje a ver como é grande, quantas oportunidades estão aparecendo pra mim. Eu tava com a mente fechada ali na tentação. Me dá nessa pegada, né? Virando a página, três grandes aprendizados que você traz do esporte que você vai colocar na sua vida profissional a partir de agora. E por quê? Esse aprendizado faz sentido. Sem dúvida nenhuma, a disciplina pra mim é a base de tudo pra eu conseguir chegar onde eu cheguei. Essa inquietação que eu tive de conhecimento, eu nunca parei pra falar, ah, não, beleza, vou fazer esse programa de treinamento aí, ah, tá bom, ah, não deu certo, ah, coisa acontece. Eu sempre fui questionador, sempre fui interessado em ler muita coisa, em aprender. Eu acho que isso daí eu poderia levar pro lado de cá, né, agora. E a questão de resiliência mesmo, Gustavo. Muitas vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, a gente fica super pé da vida, né. E, cara, às vezes você precisa passar por isso. E eu comecei a entender, falei, cara, eu tenho que passar por isso. O negócio tá doendo, tá me incomodando, mas eu vou encontrar um caminho interessante aqui. eu comecei a ver que isso, de fato, acontece com empresários também. Eu acho que você passou por isso também. Às vezes você tenta fazer alguma coisa, fala, cara, não tá dando certo, eu vou pivotar, eu vou vir pra cá agora também. Cara, exatamente a mesma coisa na piscina, eu fiz exatamente a mesma coisa. Obviamente que é um aprendizado que eu vou ter que ter agora, né, a rotina é completamente diferente. Outro dia eu fiquei, fiz cinco reuniões diretas, falei, cara, eu tô exausto. Eu não conseguia conversar depois porque eu não tô acostumado. Gustavão, mesma coisa? Nossa, Gustavo é assim. Aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais falar comigo, eu falei, cara, eu não quero nem falar, hoje eu falei tanto, hoje eu não quero falar. A gente não viveu isso. Cara, se enfia a cara na água, você pode ser tímido, você pode ser introvertido, você pode estar bravo. Cara, se enfia a cara na água, você não fala com ninguém. É o melhor cenário pra quem é introvertido, por exemplo, ou tá muito bravo, enfim. Mas acho que são esses três, a resiliência, a disciplina... E conhecimento também. A busca de conhecimento constante, que eu acho que buscar a excelência, a gente nunca vai atingirar um ponto perfeito, assim. O que você não pode fazer de errado é subir na montanha errada, né? Aí você fez uma besteira. Então, tentar encontrar esse caminho correto e, cara, ir até se buscar o seu objetivo. Ô Plínio, muito legal a resposta, eu gostei. Eu posso complementar? E por outro lado, tem alguma coisa que você tá aliviado que você não vai precisar? Eu não vou nem dizer uma coisa que você quer, porque o Gustavo falou das coisas que você trouxe do esporte pra vida. Tem alguma coisa que você fala, cara, estou aliviado de não precisar mais fazer? Cara, a rotina era muito estressante, muito extenuante. Eu nunca tive um fim de semana pra começar. Hoje em dia, chega numa sexta-feira, eu falo, caramba, eu vou... Apesar de eu não dormir até 10 da manhã, eu acordo normalmente no mesmo horário, eu tô velho já, 8 da manhã, eu tô acordando ali, fazendo café. Mas eu acho que essa pressão de cobrança, de tá chegando a competição, vou ter que fazer isso, eu tenho, eu sou o campeão, vou ter que ganhar de novo. Era uma cobrança pessoal também, além da cobrança dos patrocinadores, do time também, do Brasil, inclusive, né? Então, esse peso eu não carrego mais e posso te dizer que foi libertador pra mim. Continua com algum patrocinador ainda hoje? Hoje eu tô com a Speedo, continuo com a Speedo. Speedo, desde essa época, Plínio, que a gente conversou, lá em 2000, eu tenho patrocínio da Speedo, até hoje. Mesmo parado, né, aposentado, eu tô com eles ainda. Eu vou achar essa matéria, eu vou te mandar, eu tenho ela, eu tenho ela. Eu queria caminhar pros encerramentos aqui, respeitando o seu horário, né, que a gente tá falando mais de uma hora e vinte, né, já passou do... Se o treino é uma hora e vinte, aqui já tá na superação do Nicolas, né, que ele não consegue... Nossa, eu já tô passando uma hora. Tá passando uma hora. Ele fica falando, falando, falando. Eu queria... Eu guardei minha última pergunta, mas é uma reflexão, assim, pra finalizar e... Uma curiosidade minha... Curiosidade, assim, e ter uma reflexão muito grande com o mercado de trabalho, né, porque... Mas eu não vou falar o que é. Eu queria abrir pro Plínio uma última pergunta aqui pra gente encerrar, depois eu faço a última aqui do meu lado e a gente agradece a sua participação. Tá preparado? Tem uma última? Tem aquela matadora? Tem uma última, que, assim, é uma coisa mais filosófica do que a gente teve um papo... A minha não é muito filosófica, não. Então, quer que faça a minha primeira? Não, deixa eu faço a minha e aí você encerra. A minha é mais o... Mas o ponto é o seguinte, cara. É que a filosofia é mais... É, mas é bem filosófica mesmo agora pra dar uma devagada. Cara, eu queria saber o que a natação te trouxe de melhor, cara. Hoje, quando... A gente, aqui na Metodologia, a gente tá com uma campanha que, na verdade, é uma campanha permanente pra gente que o lema é não é só natação. Inclusive, tá ali na sua garrafinha, tá na pulseirinha ali que você ganhou. Na nossa parede ali. Na nossa parede. Depois nós vamos tirar uma foto lá não é só natação, por exemplo. Nós vamos, nós vamos. Então, a gente acredita muito nisso, Niko. Que não é só natação. Envolve muito outra coisa. Então, nessa parte filosófica mesmo, eu queria saber o que a natação te trouxe de melhor, cara. Olha, eu acho que conviver com pessoas... Boas pessoas, né? Então, eu tive contato com pessoas maravilhosas no esporte. Me manter saudável. Eu acho que não tem como você estar inserido no alto rendimento pensando em competir Campeonato Mundial, Olimpíada, enfim, outras competições importantes sem você estar saudável, né? Hoje, muitas vezes, eu encontro pessoas da minha idade que eu falo Caramba, o caso precisa se cuidar, né? Então, isso veio de lambuja com a natação, né? E também, a parte financeira foi muito boa. Foi excelente pra mim, na realidade, ao longo desses anos todos. O que eu construí com a natação, minha família, enfim, bens, também, materiais que eu pude adquirir ao longo da minha carreira. Países que eu conheci, conheci mais de 40 países. Hoje, eu tenho amigos ao redor do mundo, isso é importante também. Então, é um punhado de coisa. O pacotão tá completo, né? Que você aceitou vida pessoal, financeira, profissional. Isso que é legal, né? Eu acho que sim. Hoje, eu tenho amigos, sério, eu sempre fui muito fácil de fazer amizade e mantenho essas boas amizades até hoje, né? Então, eu acho que foi bem por aí. Muito legal. Essa pergunta é boa pra encerrar, né? Essa é boa. Você vai ter que se superar agora. Não, mas a minha não era tão de superação, assim, é uma pergunta boa. Você vai ter que se superar. Eu vou fazer duas aí. Deixa uma, antes da minha última pergunta, minha última colocação aqui, de onde você tira informação, de onde é a sua fonte de inspiração hoje? A gente falou um pouquinho aqui do Hubberman Lab, né? Que é um podcast. De onde vem aí a tua fonte de inspiração, de leitura, dicas de livro? O que você pode compartilhar com a turma aí? Cara, eu gosto muito de... Eu faço um punhado, assim, eu ouço muito o podcast, a leitura também é muito bacana. O Hubberman eu acho fantástico. O David Sinclair, que é um cara que hoje, se eu pudesse falar, é um cara que fala sobre healthspan e lifespan também. É a autoridade no mundo aí. A gente pode falar dele, que ele tem um livro, inclusive, que chama Lifespan, que é muito legal. Que é mais... Podcast variado, o seu, eu acompanho com frequência, super legal, super bacana. Comunicação fácil para todo mundo. Faz essa linha do esporte com o meio empresarial, que também é muito bacana. Bom... Leituras, algum livro, assim, que você pode... Olha, eu estou lendo... Na verdade, estou lendo esse Lifespan, que é muito legal, só que ele é bem técnico, assim. Acho que não sei se as pessoas gostariam também de... Mas é curioso, é super curioso. Não, fala de longevidade, como... Tem um outro muito legal também, é Porquê Dormimos, do Matt Walker. Super legal, que eu estou fascinado em ler sobre sono. E o Huberman fala muito sobre isso. E o Huberman também. É companheiro de escola, companheiro de escola. Mas eu acho que, nesse momento, meu filho deveria estudar numa escola mais distante. Porque, cara, você liga o podcast do cara três horas, a escola dele dá dez minutos. Falei, pô, não dá nem para começar o vídeo, eu tenho que descer, abrir a porta. A passagem de morar em Itu, cara. Eu falei, caramba, cara. Estou meio ouvindo, né? Puts, eu não aguento mais escutar o Huberman. É, inclusive o podcast do Matt Walker também, super legal, o David Sinclair tem também um podcast, outros de business também que eu ouço aqui, do G4, enfim. É isso daí. Fica a referência. E a última pergunta é? É uma pergunta, é uma curiosidade assim, não dá nem curiosidade, eu não sei, é uma colocação, né? Você trouxe em algum momento aqui da sua fala que você adquiriu a maestria na prova. Uma coisa nesse sentido, foi a palavra certa, né? Masterizar. Masterizou. Masterizou a prova. E eu acho que essa palavra, né, masterizei o ato de execução de alguma coisa, acho que ele tem uma reflexão muito grande em relação à nossa, à prática. É o que você trouxe aqui, você repete, você faz, você corrige, você faz de novo. E aí, a hora que você masteriza, né, a sua capacidade de acertar, ela é muito alta. E aí, a hora que a sua capacidade de acertar ela é muito alta, as suas, as chances de erro, elas diminuem. Coisa óbvia, né? Quanto mais você faz, mais você melhora, mais você masteriza naquele item, mais você adquire essa competência gigantesca de fazer algo bem feito. Sempre, não, isso é excelência na sua mais pura integridade. Eu queria que você, eu vou falar aqui as suas marcas e dá um tiro de largada. E aí, eu queria que você, em 21 segundos e 76 centésimos, que é o recorde mundial que você detém, contasse o que você fez na prova. Então, é coisa rápida, mas eu quero saber saída, primeira abraçada, quantas pernadas, como é que foi a virada, como é que foi a chegada. Eu quero que você desenhe para a gente isso, porque essa capacidade é fundamental no nosso dia a dia, a gente visualizar. Você está preparado para isso? A prova perfeita? A prova perfeita, 21,76. 75. 75. eu falei 75, 75. Beleza? Fechou. Aos seus lugares, vai! bom, dei a saída, 61.61 de reação, 5.2 ali nos primeiros 15 metros, 9 ondulações, aí começo a nadar, dou 5 braçadas, dou uma virada para o lado esquerdo, 11 ondulações e 5 braçadas e bato na parede. Esse é o padrão. Fim? Fim. Você fez em 16 segundos. Ah, mas tem que fazer dentro do tempo? Ah, eu tinha que ter um pouquinho. Foi ótimo. Acho que eu vou voltar a nadar, se eu nadar para 16. Por que 9 ondulações na ida e 11 na volta? Porque o padrão para eu sair nos 15 metros na risca, 9. E na volta você está, lógico, você não sai de cima. Por causa da saída eu tenho que dar 11. 5 braçadas na ida e quantas na volta? 11. Não, não. 5 braçadas na ida, 11 ondulações na volta e 5 braçadas na volta. Sempre 5? Ninguém faz isso. Eles fazem 6. E aí o que eu entendi? Se eu desse a 5ª braçada, eles estavam dando a 6ª e eu bati na frente. Até isso foi um estudo que eu fiz dos adversários. Então você estava na mesma velocidade. A sua cabeça sai nos 15 metros. Sai assim. Então praticamente é o mesmo tempo de prova na ida e na volta. Sim. Porque você está com a mesma velocidade no nado limpo. Você não perde potência. Eu parei de passar. Normalmente eu nadava passava para 9.8, 9.4 na passagem, batida de mão. Eu comecei a nadar para 10 e isso já deu uma diferença para a volta. Você acredita? Cara, todas as últimas vezes que você nadou essa prova competitivamente, você fez isso? Eu fui adaptando. O que acontece? Eu nadava eliminatória de um padrão diferente, a semifinal em outro padrão. E na final eu fazia isso. Por quê? A análise era constante em cima de mim ali. Saber o que eu estava fazendo, quantas ondulações, quantas braçadas, os biomecânicos de outros países ali analisando. Eu fazia isso justamente para me defender e entregar o que tinha mesmo na final. Muito bom. Muito bom. Olha, turma, hoje a gente falou aqui de alto rendimento, de alta performance, de ultra rendimento. Ultra performance. Ultra performance, 0,0001%. E vão para os Jogos Olímpicos e assim por diante. E uma coisa que para mim é fundamental, acho que é uma mensagem muito legal para o final, por isso que eu reservei aqui para o último detalhe, é que para a gente, aqui tem muitas pessoas que são professores de atividade física, professores de natação, a gente está circulando aqui dentro de um canal que tem empresários, que tem pessoas focadas em desenvolvimento profissional, que estão no trabalho. E acho que a mensagem ela fica muito clara, que é algo que eu defendo, eu vivenciei assim como você, mas eu vejo na sua fala e principalmente nesse final aqui, você desenhando a prova perfeita, que você treina todos os dias para que você tenha essas cinco braçadas no primeiro 25, as cinco braçadas no final para atingir um tempo X, que é algo que talvez falta para as pessoas no dia a dia, para se superar. Porque não sabe o alvo, não sabe o objetivo, não sabe a direção que está querendo caminhar, não tem a estrutura necessária para que possa fazer alguma coisa acontecer e de repente falta foco. Até a administração de tempo, né? A administração de tempo. O cara podia economizar o tempo, a gestão de tempo. Exatamente. Para performar mais. E às vezes a gente tem muitos vendedores, pessoas que trabalham com vendas, e você fala qual que é a sua meta do mês, eu não sei, qual que é a sua meta do dia, eu não sei. Aí você traz o atleta para o vendedor, que o nosso DNA é DNA de vendas, se você não tem um número na sua cabeça, se você não tem o ritmo que você quer fazer e você não faz isso no seu treino, você vai estar mais distante do seu objetivo. E a gente está buscando esse nosso resultado todo santo dia. Sim, o que eu sempre identifiquei era, cara, identifiquei o problema, vou propor a solução para mim, no caso, e qual que é a minha meta. Eu falei, cara, eu vou atrás disso até conseguir, deu certo. Deu de bola. Na natação, agora eu tenho que recomeçar. Está claro aqui que vai ter uma longa e longeva carreira também no mundo dos negócios, fora das piscinas. Desejamos aqui boa sorte para você e obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast, podcast duplo. Obrigado, Plínio, por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu quero agradecer sempre. Eu quero agradecer também, é um prazer. Lidera vários. Uma última palavra aí, manda um abraço para a turma. Um abraço para todo mundo aí, queria deixar uma frase aí também, que eu acho que é importante, que eu também desenvolvi ao longo da minha carreira, manter a calma e meio o caos. Isso daí para mim foi fundamental para aguentar muita pressão ao longo desses anos todos competindo em alto nível. Beleza. Plínio, um tchau para a turma. Cara, obrigado. Obrigado para todo mundo aí também que assistiu. Mais um conteúdo top aí, Nicolas. Obrigado mesmo, de verdade, cara. Muito bom. Então, todos vocês, obrigado aí pela participação nesse podcast duplo, tanto para o Superação quanto para o nosso Swim Party. E agradecendo aqui Poker Sports mais uma vez, nosso grande parceiro aqui do mundo esportivo. Está aqui, Poker Sports. Obrigado a vocês, obrigado a audiência, um grande abraço. Tchau. Tchau.